E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu, e hoje a gente vai fazer um sanduíche muito gostoso. Primeira coisa, antes de começar a fazer o sanduíche, se inscreve no canal, espalha pra todo mundo, fala pros seus amigos se inscreverem, curte e comenta o vídeo. Os próximos vídeos vão ser muito maneiros, muita visita em hamburgueria, tá rolando uma competição em São Paulo de hamburguerias, e eu vou tá cobrindo tudo isso pra vocês. Vai ter receita exclusiva de acompanhamento aí pra hambúrguer, entradinha, umas coisas assim. Voltando pra nossa receita de hoje, tem banana, pasta de amendoim, bacon, queijo. Não tem como isso ficar ruim, é um sanduíche que eu vou fazer num formato pra ser quase um petisco. É um mini sanduíche, mas que você pode fazer maior, pode fazer do jeito que você quiser. Então chega de papo, hoje tem sanduíche de bacon com pasta de amendoim e banana no rango pra você. Então o negócio é o seguinte, gente. Pra começar, embora esse sanduíche seja um sanduíche... Então o seguinte, pra começar, embora esse sanduíche seja... Sanduíche esteja? Sanduíche... 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 Então o seguinte, gente, pra come... Vai comer... Então pra começar é o seguinte. Vai pasta de amendoim, vai bacon, vai banana, mas eu quero colocar uma coisa diferente aí no meio, um crocante. Aqui eu tenho queijo, esse é o pecorino, mas você pode usar o parmesão, você pode usar o queijo que você quiser, na verdade. Os queijos mais moles, né, se você for usar uma mussarela, um queijo prato, vai demorar um pouquinho mais pra dar o ponto disso. Então tenta usar um queijo mais seco, tipo um parmesão mesmo. E eu vou fazer o seguinte, aqui na chapa... Eu vou colocar ele num disquinho. A chapa não tava bem quente, por isso aqui eu já não saí derretendo logo de cara. Eu quero que ele vá derretendo junto com o aquecimento da chapa. Ou da frigideira, tá? O legal, essas coisas que a gente faz em chapa, aí o pessoal me pergunta, ah, como é que fica? Compre uma frigideira de ferro. Essa é uma chapa de ferro quadrada, mas vem de frigideira de ferro fundido. É muito mais fácil de achar, vende pela internet. Esse aqui no caso, se você tiver uma frigideira antiaderente, também dá certo. Olha lá, gente, eu vou colocar aqui. Três disquinhos aqui pra fazer. Eu já mostro pra vocês o ponto de tirar isso daqui. Enquanto isso, eu vou aqui, pode ser a banana que você preferir. Eu prefiro uma banana mais docinha, banana maçã, geralmente nanica. Não faz, na verdade. Você pode fazer com a banana que você achar melhor. É legal usar a banana mais madurinha, não precisa estar derretendo, mas é legal que ela fique mais madurinha. Eu vou olhar aqui, ó, cortar. Vou virar aqui pra mostrar pra câmera. Tá? Não tem segredo, gente. Aqui a gente vai, ó... Só pra fatiar mesmo. Olha lá, enquanto isso, o queijo tá aqui, já começou a ficar douradinho aí. Eu vou diminuir essa chapa. E olha como ele sai aqui, gente. Tá dando pra ver aí, ó? Olha aqui. Vou colocar eles aqui pra esfriar. Ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Olha lá. Eu já desliguei a chapa. Tá só o calor. Eu vou colocar as bananas aqui. Não quero que elas fritem tanto, não é a intenção. E vou dar uma picada nesse bacon aqui. Ele já tá frito, tá? Tem normal na frigideira. Não é tão pequeno também, ele fica em pedacinhos assim. Que é só pra gente não ter um bacon tão grande na mordida. A banana, depois que ela já ficou aqui, a gente pode só pegar-se com a espátula aqui. E virar. Eu tô usando um pãozinho, aquele pãozinho de ovo. Pode ser mini brioche, pode ser brioche normal, pode ser até pão de hambúrguer. Mas esse pãozinho é um pãozinho que é fácil de achar no Brasil inteiro aí. Vou colocar ele aqui. E vou deixar um pouquinho aí, justamente pra esquentar também a chapa de ferro. Por isso que eu recomendo vocês a terem uma, ou uma chapa, ou uma frigideira de ferro. O calor que ela segura é bem diferente. Então vale a pena você ter. Ela já tá desligada aqui há um tempinho, desde a hora que a gente colocou a banana. Mas a banana ainda tá caramelizando, tá tostando, o pãozinho já tá quentinho. Então é legal você ter uma chapa de ferro, ela segura bem o calor. E agora é o seguinte, gente. É a montagem. Pasta de amendoim. Essa é aquela que tem um pouco mais de pedacinho de amendoim. Se você não encontrar, essa eu sei que é difícil de achar, porque até aqui em São Paulo não é toda hora que acha. Tem receita aqui no canal. Tá no card, tá na descrição. E tem desculpa, vai fazer. Então vamos lá. Pasta de amendoim. Só com cuidado esse pão, ele é delicadinho, então, pra não destruir o pão. Por cima da pasta de amendoim, eu vou colocar banana. A gente vem aqui. Olha aqui. Nossa, as bananas. Nosso disco de queijo. Eu vou colocar o bacon aqui, por cima. Tá pronto o nosso sanduíche. E dá pra gente fazer também uma opção sem o bacon. Aqui no caso, pra quem acompanha o canal, sabe que a Noelle, minha esposa, não come carne. Inclusive, já segue ela e o rango, também tá aqui na descrição. Se for fazer uma opção pra quem não come a carne. Olha lá. Pasta de amendoim. A banana. Tá aqui, olha lá. E o queijo. Pãozinho. Tá aí, super democrático, pra quem come carne, pra quem não come carne. Olha. Ele fica bem crocante. Bem salgadinho, ficou muito bom. Então é isso, ficou pronto. Se você ainda quiser dar um saborzinho a mais e uma quebrada no queijo, ó. Melaço de cana também pode ser mel. Eu prefiro o melasco, que eu já falei pra vocês, né. Ele tem um cítrico, que eu acho mais bacana. Vamos experimentar, pra ver como é que ficou. Pra ver se deu certo isso aqui. Pra quem gosta de coisas agridosas, eu sei que bastante gente aqui da família Rango gosta. O queijo é bem salgadinho, né. Da família do parmesão, o bacon também é bem salgadinho. Mas aí tem a banana. A pasta de amendoim, ela é neutra. Ela é salgada, mas ela não é muito salgada. Ela é bem saborosa. Então, o melasco que a gente colocou, dá uma quebrada. Você pode colocar mel aí também. Pode até colocar barbecue. Não combina tanto, mas também vai fazer essa função aqui do melasco de cana que a gente colocou. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Faz aí, me conta como é que ficou o seu. Posta lá no Instagram com a hashtag canal Rango. Acompanha a gente no Instagram que tá tendo sorteio, tá tendo promoção. A gente tá fazendo workshop, agenda. Fica lá no Instagram. Então dá uma olhada. Pra quem quiser ter aula com a gente, pra quem quiser aprender a fazer hambúrguer, pra quem quiser conversar comigo ali pelo Instagram. Também eu acabo respondendo o pessoal. Então já vai pra lá. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha com os amigos. Esse foi o Rango. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.